Opa, 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 opa. Boice, boa, 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 boa. Obrigado, meu! Obrigado. Ok, não tem presente, então nós vamos fazer uma viagem no... atravessando a Itália direto para o sul da Itália. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os arms também soря Austral Olimpê No BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Não, é mais velho Vamos lá, com certeza vai dar Vai dar pra você Vai dar pra ficar Diminuir isso aqui pra 40% Diminuir o cenário apocalíptico Diminuir o cenário Diminuir o cenário apocalíptico Diminuir o cenário apocalíptico Diminuir o cenário apocalíptico Com o modo de inverno você tem que ficar com os farões ligados o tempo inteiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho, com um coach, mano Oh, dude This thing's just triste It's pretty sweet Uh, I ain't VIVA 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 Eita! E tá pela parte Oh, oh A CIDADE NO BRASIL 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 24-1, 24-1 E aí, eu acho descrito E aí, eu acho demais E aí, eu acho bacana Amém. Meu Deus. Hum. É vinte e oito e meio. Que maravilha que eu peguei uma parte de descida. A CIDADE NO BRASIL 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 EXATAMENTE A CIDADE NO BRASIL 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 Não caguemos com tudo Outra vez, Fernando, opa, eu acho que você pegou a contramão Olá, meu nome é Fernando Silva e eu sou um idiota na estrada Obrigado Que merda Obrigado 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 Obrigado. A última mais suprema evolução do meu caminhão infernal. A segunda mais suprema evolução do meu caminhão infernal. A segunda mais suprema evolução do meu caminhão infernal. A segunda mais suprema evolução do meu caminhão infernal. A segunda mais suprema evolução do meu caminhão infernal. A segunda mais suprema evolução do meu caminhão infernal. A segunda mais suprema evolução do meu caminhão infernal. A segunda mais suprema evolução do meu caminhão infernal. A segunda mais suprema evolução do meu caminhão infernal. A segunda mais suprema evolução do meu caminhão infernal. O cara é no saco, é no saco ali. Wow, tá trocha isso aqui. E aí, a gente vai lá pra cima. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL